Pós do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez para fazer uma live sobre sobrevivencialismo, que é nada mais de você se preparar para o que vem aí. E como cristãos nós temos esse dever, da onde missionaria? Onde é que está esse dever? Bom, o maior profeta de todos os tempos na Bíblia se chama Jesus Cristo. E ele falou várias vezes que foi noticiado na sua biografia por Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos. Está lá em Mateus 24, versículo 7, haverá fomes. Marcos 13, versículo 8, haverá fomes. Lucas 21, 11, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Bom, muitos cristãos já ouviram isso várias vezes, só que para muitos entra por um lado e sai pelo outro. E aqui está o missionário G para fazer, relembrar aos cristãos e mostrar como se preparar fisicamente, e como você vai viver esses dias que nós estamos vivendo. Meus irmãos, se Jesus disse, você acha que eu não vou fazer o que ele disse? Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor entender as profecias. Paulo disse, não desprezeis as profecias, lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Veja lá. Onde há fome, houve falta de alimento nas prateleiras. E se houve falta de alimento nas prateleiras dos supermercados, obviamente houve falta no campo, certo? Ah, mas o Brasil é o celeiro do mundo. Sim, o celeiro do mundo. Não do Brasil. É diferente, né? Nós vemos aí pelas notícias que a China comprou a soja do Brasil até 2023. Por isso que subiu o óleo, 80% ano passado. Esse ano já subiu muito mais. Então, veja por que nós estamos aqui para alertar o povo brasileiro, né? Nós somos os olhos de Deus. Os evangelistas, os pastores, os mestres, os profetas, Deus, que são os líderes da igreja, de Cristo. Exatamente, são os atalaias, aqueles que olham e avisam o povo. Uma das causas, então, vamos lá. Então, onde houve fome, houve falta de alimento. Antes, certo? E onde há falta de alimento? Quais foram as causas? Nós já falamos aqui sobre sinais proféticos através da seca. E talvez da chuva de bênçãos também. Falta de chuva de bênçãos. As queimadas também são a causa de falta de alimento? Sim, mais uma falta. Falta de chuva de bênçãos. Falta de queimadas, aliás. As geadas também são causa de falta de alimentação? Positivo. Outra causa, o frio. O frio, a geada, chuva de gelo. Lá no sul que houve, houve destruição nas lavouras? Com certeza absoluta. Quem lê jornal, é o mínimo de conhecimento, tem que ter o mínimo de conhecimento sobre isso. As chuvas de granizo, elas destroem a natureza. Não só as plantas, como os animais. Eu vi lá um vídeo com muitos papagaios mortos lá no sul. Então, muita destruição no campo. As tempestades também estragam a lavoura. As chuvas torrencial de destruição no mundo inteiro. China, Alemanha, Itália, Europa toda foi varrida. Lá nos Estados Unidos, em algum estado. E aqui no Brasil também, Santa Catarina e outros lugares, também houve destruição. Então, veja quantas destruições nós tivemos em pouco tempo. E isso não estragou as lavouras? Obviamente, quem tem olhos para ouvir, ouveja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, as chuvas torrenciais de destruição. Os furacões também são causa de destruição na lavoura? Obviamente que sim. Os terremotos também? Também. Calor excessivo também? Também. Frio excessivo também? Também. Veja, meus irmãos, quantas causas de destruição na natureza nós temos visto. Logo, é sabedoria você fazer o quê? Estocar os seus alimentos. Você viu na pandemia, você poderia comprar tudo o que você tivesse. Mesmo que você tivesse um milhão de reais, você chegaria lá no supermercado e poderia comprar o supermercado todo? Negativo. Tinha uma restrição, uma limitação por quantidade. Você só poderia comprar naquele dia por pessoa um quilo, dois quilos, dependendo do supermercado. Então, veja bem que nesse tipo de estado de calamidade, falta de alimentos, até os supermercados, eles limitam. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas faltou comida, você não tem como. Nos países socialistas, você viu lá em Cuba como é que era. Você viu os filmes na internet? Você assistiu? Você está com uma memória boa? Você guardou isso para você? Isso pode acontecer no Brasil? Basta olhar para os últimos acontecimentos dessa semana. Pessoas presas por conta de quê? Justiça? Justiça socialista? Bom, meu irmão, você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Já começou. Se você não está guardando, você está em atraso por tudo isso que eu falei. Então, eu prometi aqui no jornal dizer como você estocaria os seus alimentos. Aqui, através de algumas garrafas pet, aqui tem milho, aqui tem sal, aqui tem feijão, certo? Então, você guarde. Esse daqui é pequeno aqui para o vídeo, eu coloquei em pequenas, mas você pode colocar em garrafa pet grande. Guarde, armazene, tá? Esse daqui é vinagre. Eu não estou mostrando a marca porque eu não estou sendo pago para isso. Sopão, aqui, ó. Sopão, o que mais? Você pode colocar aqui louro dentro dessas garrafas, ela preserva mais. Guarde também, olha. Caixas de chá, tá? Chá de boldo, chá de vários tipos aí para os dias que virão. Guarde também, olha, a cravo. Você pode colocar o cravinho dentro da garrafa pet para conservar melhor aí, ok? Então, você pode guardar aqui, através desse tipo de garrafa, ok? As garrafas pet, aqui, garrafa pet, né? De refrigerante. No final, você pode colocar também, olha, guardar mel, aí quem consegue é guardar mel, xarope. Então, meus irmãos, nós estamos num sistema, aqui o álcool, você pode guardar o álcool, você vai precisar. Algodão. Algodão? Algodão serve para depois você colocar na garrafa, aqui, ó. Em cima, dentro. Você abre, para tirar, você coloca um pouco de algodão, a metade desse daqui, aqui dentro. Queima. Pode colocar uma folha de louro embaixo. Queima, aqui. E tampa. Para quê? Depois que você queimar o algodão, você está queimando o algodão com álcool, você coloca assim, e o algodão vai tirar todo o ar que tiver dentro da garrafa, e esse ar é que vai, sem o ar, ele vai ficar ali preso, e vai conservar muito mais o seu alimento, os seus grãos. Você pode colocar aí feijão, milho, milho de galinha, esse daqui é milho de pipoca. Para os dias difíceis, a gente tem que guardar tudo, né? Então, você guarda nisso daí, e o tempo de vida dele aumenta muito mais. E aí, você pode guardar feijão, arroz, macarrão, tudo, em locais bem herméticos, bem fechados. E isso vai durar aí vários anos. Assim como o José do Egito, naquela época, houve uma fome, meus irmãos. Tudo que aconteceu naquela época, hoje o Egito significa quem? O Egito, lá no Egito, eu acho que quem participa da igreja, e canta alguns cânticos da igreja, já aprendeu até com os cânticos, né? Tem cânticos aí que falam sobre o Egito. E o Egito, ele significa espiritualmente hoje o mundo. O Egito é o mundo, né? A nossa Canaã Celestial, a nossa Terra Prometida é o céu. Mas entre o Egito, o mundo, e a Canaã Celestial tem a nossa passagem aqui pela Terra. E nessa Terra, nós vamos ver também aquelas pragas que aconteceram. Nós temos visto, quem está assistindo aí, já vimos todas aquelas pragas do Egito em vários locais do mundo acontecer. As três pragas do Egito já aconteceram no mundo. Muita gente ainda não viu outras pragas que virão. Cada dia elas vão ficando mais fortes. A cada ano elas vão acontecendo, vai repetindo. Porque nós estamos no mundo. Ainda nós não chegamos a Canaã Celestial. Então, meus irmãos, para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou encerrar por aqui, deixando essa mensagem para os irmãos que eu havia prometido, para que vocês vejam aí. Algumas nações também que tiveram castigo sobre isso. Tudo que aconteceu na Bíblia, no passado, vai se repetir agora. Jeremias 41, Gênesis 41, vou deixar para vocês. Deixem no comentário aí que vídeo vocês querem que seja feito. Nesse sentido, assim, vídeos como esse. Deixe seu like. Deixe aí o seu comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.